Aqui atrás bonito esse empreendimento aqui, acho que de um, dois, três, quatro ou cinco pavimentos, legal ele, pode ser que seja bem grande né, uma região bonita aqui, vou mostrar para vocês, olha só, estou dando uma caminhada, estou dando uma caminhada filmando com a GoPro Hero 8, sem microfone, sem nada, estou apenas segurando a câmera na mão aqui, um pequeno suporte aqui de ventosa né, que eu uso no carro, enquanto o carro está sendo lavado eu vim aqui, dar essa caminhadinha, por isso que eu estou um pouco ofegante, isso aí. Que fachada bonita né, acabei de passar por um prédio bonito aqui, uma empresa de vigilância, aí eu me lembrei, que normalmente quando você vê uma reportagem, é que aconteceu alguma violência, alguma coisa no trânsito, ou em algum estabelecimento, aí vai olhar, ah vamos pegar as filmagens para ver se pela filmagem eu consigo identificar, aí a gente percebe, ah não estava filmando, estava estragado, então será que essas câmeras também não estão só ali para, como diz o outro inglês ver? Aqui é um paraíso gente, de plantas, olha que coisa mais linda, olha isso aqui, isso é lindo demais, olha só, muito bom, o ambiente com plantas né, significa vida, aí esse sombrite também né, essa cobertura que a gente chama de sombrite, como dá uma amenizada na temperatura né, além de fazer sombra, que o nome já diz, faz a temperatura também, e olha só o que eu achei aqui gente, eu acho que vão instalar um radar aqui ó, perto do posto, vão ficar atento, ainda estão instalando, mas já é um sinal, e ali também a chuva tem provocado alguns estragos, os muros não estão aguentando, e estão se deteriorando aqui, cuidado ó, é que nem essa contenção aqui, esse muro já está embarrigado né, então já está com uma flecha aqui, que pode ser que mais um pouquinho de, tá vendo aqui ó, como já saiu do alinhamento, isso é um perigo, então aqui já é uma área de risco, Romildo caçando riscos aí, filmando e vendo alguns vídeos de GoPro, e aí as pessoas falando que está dando muito erro né, muita falha, e a minha começou a dar também, de vez em quando eu preciso abrir a tampa, tirar a bateria e colocar de volta, para poder fazer funcionar, uma coisa que não deveria né, bateria cheia, cartão bom, e outra coisa que tem acontecido, é tenho dois riscos na tela agora, mas ela não sai na gravação, mas é ruim, porque você enxerga os dois riscos na tela né, então são os dois problemas que tem acontecido na minha Hero 8, isso já aconteceu com você também, na sua GoPro, ou na sua câmera de ação, aí o João e o William já estão dando um talento aqui, finalizando o meu carro, já passou pretinho os pneus, agora está passando limpa-vidro, é uma novidade, nunca vi ninguém passar limpa-vidro no Lava Rápido, né João? É, é isso aí, diferenciado, então qual que é o endereço aqui mesmo João? Avenida Deputado Cristóvão Chiarádia, aqui no Buritis, Belo Horizonte, tá? 701, isso aqui não tem erro não galera, faça acesso aqui, subindo aqui não tem erro, a rua do posto aqui no Buritis, na avenida aqui né, indo aqui para o anel, isso, faça acesso galera, beleza, tamo junto, valeu, vou mostrar aqui para vocês, a avenida saindo lá de baixo da Mário Werneck, e a gente sai lá no anel, beleza? Naquela saída do anel ali perto do radar, é isso, eles começaram aqui faz um mês e meio, dois rapazes esforçados e é isso aí, você tem um lugar que você possa trazer seu carro de forma mais rápida, para ser higienizado lá, vamos lá, beleza, dando um talento aí né? É isso aí, aqui no Lava Rápido eu encontrei o Isael né? Isael, Isael, você me mostrou o que que você apontou ali perto daqueles prédios? Ali no fundo? Nós comprimos ali um restaurante, pico restaurante, só olhava para os clientes lá, fazia aquela visita bacana, seria um prazer recebê-los. E aí se eu falar o seu nome lá, eu ganhei desconto? Ganhei desconto, só procurar o Jonas, falar com a indicação do Isael. Beleza, obrigado velho, tchau. Aí ó, fazendo amizade, conexões né, esses dois rapazes aí lutando, com esse Lava Rápido há pouco tempo, com pouca estrutura, mas executando né, fazendo, trabalhando, é isso que é importante. É, não se ater, é o preço legal, em virtude do que eles estão fornecendo, mas eles precisam de ajuda. As pessoas vindo mais vezes né? E também de orientações de como, ah, eu queria até ver com vocês, alguém sabe fazer um projetinho barato de como reutilizar a água que ele usa no Lava Jato? Para separar o sabão e reutilizar a água de volta? Alguém sabe? Poderia deixar até uma, um contato aí para a gente poder ajudá-los, eu gostaria de ajudá-los. E também ali na questão do fluxo, de quem entra, quem sai, como poder melhorar o ambiente, enfim. Acho que a gente pode ajudar sim. Além de trazer seu carro, você pode dar boas ideias. Então, o vídeo também serve para isso. Beleza? Pessoal de Buritis aí, do Buritis, vamos vir aqui para a avenida. Vou deixar o endereço do Lava Jato aí e vamos ajudar os meninos, tá bom? Muitas vezes você procura um puta de um estabelecimento, com classe A, tudo, mas na realidade o que importa é a lavagem do carro. E nesse caso, questão social de ajudar os dois meninos ali. Beleza? Então, vamos voltar para casa agora, tem o segundo tempo. Bora! Tchau, tchau!